Música Abra comigo aí o livro do profeta Agel Capítulo de número 1 Versículo 1 ao versículo 6 E depois leremos o capítulo 2 Versículo 1 ao versículo 9 Todos encontraram Glória a Deus No segundo ano do rei Dário No sexto mês No primeiro dia do mês Veio a palavra do Senhor Por intermédio do profeta Agel Azorobabel Filho de Salatiel Governador de Judá E a Josué Filho de Josadaque O sumo sacerdote Dizendo Assim fala o Senhor Dos exércitos Dizendo Este povo diz Não veio ainda o tempo O tempo em que a casa do Senhor Deve ser edificada Veio pois a palavra do Senhor Por intermédio do profeta Agel Dizendo Porventura é para vós Tempo de habitar-des Nas vossas casas forradas Enquanto esta casa fica deserta Ora Pois assim diz o Senhor Dos exércitos Considerai os vossos caminhos Semeis muito E recolheis pouco Comeis Porém não vos fartais Bebeis Porém não vos saciais Vestivos Porém ninguém se aquece E o que recebe salário Recebe-o No saco furado Capítulo 2 Versículo 1 Ao versículo 9 No sétimo mês Ao vigésimo Primeiro dia Do mês Veio a palavra Do Senhor Por intermédio Do profeta Agel Dizendo Fala agora A Zorobabel Filho de Salatiel Governador de Judá E a Josué Filho de Josadaque Sumo sacerdote E ao restante Do povo dizendo Quem há entre vós Que tendo ficado Viu esta casa Na sua primeira glória E como a vedes agora Não é esta Como nada adiante Dos vossos olhos Comparada com aquela Ora pois Esforça-te Zorobabel Diz o Senhor E esforça-te Josué Filho de Josadaque Sumo sacerdote E esforça-te Todo o povo Da terra Diz o Senhor E trabalhai Porque eu Sou convosco Diz o Senhor Dos exércitos Segundo a palavra Da aliança Que vis convosco Quando saísse do Egito O meu espírito Permanece no meio De vós Não tem mais Porque assim Diz o Senhor Dos exércitos Ainda uma vez Daqui a pouco Farei tremer Os céus E a terra E o mar E a terra seca E farei tremer Todas as nações E virão coisas Preciosas De todas as nações E Encherei Esta casa De glória Diz o Senhor Dos exércitos A minha Ou minha É a prata E meu É o ouro Diz o Senhor Dos exércitos A glória Desta última Casa Será maior Do que a da Primeira Diz o Senhor Dos exércitos E neste lugar Darei a paz Diz o Senhor Dos exércitos Aleluia Aos que estão de pé Podem sentar Por favor Sente-se glorificando Exaltando E bem dizendo O nome do Senhor Nosso Deus Para todos Sempre Queridos Algo que Deus Colocou no meu coração E eu quero passar Para vocês Nesta noite Durante toda a semana Eu venho Dando uma Folheada Na palavra de Deus E Fazendo algumas Buscas E entre elas Eu encontrei Uma pregação Do nosso pastor Alguns anos atrás Que fala sobre E a glória Da segunda Casa E ela está no Youtube Se você desejar Assistir Fica à vontade É muito linda E eu Assisti Toda a pregação Porém Retirei Algumas coisas Que Eu desejava Falar E As demais Fui mergulhando Um pouco mais Não Não que Claro O nosso pastor Com certeza É um mestre Na palavra Mas daquilo E numa roupagem Diferente Que eu queria falar Diferente Da mensagem Do nosso pastor Eu poderia começar Como ele assim Começou Falando sobre Moisés Lá desde o princípio Quando Deus levanta Moisés Traz Moisés Ao povo Liberta o povo Do cativeiro E Este povo é Levado ao deserto E assim sucessivamente Deus Segue Com o seu propósito E Josué Entra Em cena Como está escrito Aqui E Deus Faz grandes Maravilhas Através de Josué Para com O povo De Israel O povo De Judá E se você Quiser A pregação Bem minuciosa Eu já disse Vai lá no Youtube Procura lá A pregação Do pastor Josué Brandão A glória Da segunda casa Será maior Do que a da primeira Está assim lá Então você pode ir lá E procurar Mas Veja só O povo Está Em uma Situação Bem complicada A geu Aqui É levantado Para profetizar Para o povo E as prioridades Do povo Que voltava Do cativeiro Elas Estavam Erradas O povo Volta do cativeiro E corre atrás Dos seus próprios Bens Dos seus próprios Interesses O povo O povo O povo tem o desejo De construir Ou reconstruir A sua vida A sua casa O povo tem o desejo De reconstruir A sua vida financeira O povo tem o desejo De reconstruir As suas próprias Casas E esquecem Da casa De Deus Porém a casa De Deus Estava Desamparada E estava Em ruínas E isto Você vai ver No livro De Neemias Quando Os Parentes De Neemias Chega até ele Conversa com ele Diz que Os muros De Jerusalém Foram Tocados Fogos Foram destruídos E Neemias Tem o desejo No seu coração Desejo ardente No seu coração De ir Até Jerusalém Mas isso é um processo Para Neemias E a gente sabe Que Neemias Ora ao Senhor Por alguns meses E orando a Deus Deus dá a resposta A Neemias Quando um certo dia O rei Está sendo servido Por Neemias E o rei Pergunta a Neemias Por que está triste O seu semblante Neemias Fala com o rei Como não poderia Estar triste O meu semblante Se a casa Do Senhor Se o sepulcro Dos meus pais Estão abandonados E a casa Do Senhor Está Foram tocados Fogos Os muros Foram derribados E o rei Diz o que você quer Neemias E ele fala Com o rei E diz Me dá mais um momento Porque eu preciso Orar ao Senhor Para ter E para conversar Com o Senhor Novamente E ele vai E a Bíblia diz E conta a história Que Neemias Vai a Jerusalém E começa A erguer a cidade Porém Nós observamos Que existe Também No meio do povo Um discernimento Errado Um discernimento Confuso Uma leitura Errada Do povo Do povo Das oportunidades De Deus Para eles Eles olhavam Diziam Que não chegou Ainda o tempo De nós Construirmos A casa De Deus Por isso Eles abandonaram A casa De Deus E cuidaram Apenas dos seus Próprios Interesses Eles faziam Também Uma leitura Errada Do passado Deus os levava A olhar Para o retrovisor E lembrar E lembrar Deles Ou a eles Que eles Estavam Semeando E na sua Semeadura A colheita Era bem menor Do que o que eles Semeavam Eles Estavam Fazendo Uma leitura Do seu passado Totalmente Errado Quando No deserto Deus manda Para eles Manar E eles Se fartam E Deus Estava Ali Se fazendo Presente E dando A eles Algo Com fartura Onde eles Não precisavam Plantar E Deus Dava Para eles Eles Estavam Fazendo Uma leitura Totalmente Errada Porque Quando eles Semeavam Pouco Também Eles colhiam Quando eles Comiam Eles Não saciavam Não Tinha A A O Saceamento Na sua Alma Na sua Vida Eles Não Tinha Isto Por Completo Algo Faltava E eles Estavam De fato Fazendo Uma leitura Totalmente Errada E a Bíblia Vai mais Além Diz Que quando Eles Bebiam Eles Também Não Se Saciavam Eles Também Não Se Fartavam Ou seja Tudo Que eles Estavam Fazendo Eles Não Estavam Colhendo Exatamente Por um Objetivo Por uma Situação Causada Pelo Povo Se Nós Observarmos Dentro Desse Texto De Ageu Nós Vamos Ver Também Este Povo Fazendo Mais Uma Vez Uma Leitura Errada Sobre As Circunstâncias Porque Eles Tinha Um Decreto Na Sua Mão O Decreto Do Rei Dário Ou Do Rei Ciro E Este Era O Decreto Para O Rei Que Eles Voltassem As Suas Casas Eles Estavam No Cativeiro Mas Eles Poderiam Retornar As Suas Casas Para Reconstruir As Suas Vidas E Sobre Estas Circunstâncias Eles Não Conseguiram Compreender E Entender As Oportunidades Que Deus Estava Dando Novamente Para Eles 70 Anos Dentro Do Cativeiro 70 Anos Preso Dentro De Um Cativeiro E Agora Com A Carta Na Mão Com Decreto Do Rei Ciro Eles Agora Estão Livres Para Fazerem O Que Eles Bem Queriam E Aí Nós Vamos Observar Que Quando Isto Acontece E Eles Estão Libertos Existe Uma Palavra Do Profeta Ageu Para Com Eles Uma Profecia E O Profeta Ageu Chama Eles A Uma Conversa Séria E Diz A Eles Que A Casa Do Senhor Está Abandonada Eles Abandonaram A Casa Do Senhor Eles Deixaram A Casa Do Senhor De Lado E Eles Tiveram Algumas Dificuldades E Entre Elas Eles Tiveram A Pobreza Eles Tiveram A Oposição Ferrenha Dos Samaritanos Para Reconstruir O Tempo E Também Eles Tiveram O Decreto Do Rei Interrompendo A Construção Em Virtude Da Oposição Dos Samaritanos Se Você For Ler Lá Em Neemias Você Vai Ver O Nome De Alguns Deles Que É Tobias Sambalate Sambalate E Gessém Para Nós Entendermos Um Pouco Sobre A Glória Da Segunda Casa Será Maior Do Que A Glória Da Primeira Casa Nós Precisamos Fazer Uma Leitura No Livro De Esdras No Livro De Neemias Nós Precisamos Andar Um Pouquinho Lá Ezequiel Nós Precisamos Andar Um Pouco No Livro De Ageu Para Que A Gente Possa Fazer Uma Análise Desse Contexto De Glória Da Primeira Casa Com A Glória Da Segunda Casa Esta Comparação Precisamos Ver Também O Que Ou Como Foi A Glória Da Primeira Casa E É Neste Momento Que Deus Levanta O Profeta Ageu Para Encorajar O Povo Para Apesar Das Dificuldades Eles Lançarem Mão A Obra E Reconstruir O Templo E Aqui Amados Eu Quero Destacar Dentro Deste Primeiro Momento Nesta Introdução Algumas Características Principais A Primeira Característica É A Resposta A Palavra De Deus Começa Pela A Liderança Antes De Deus Despertar O Povo Ele Desperta O Governador Ele Desperta O Sumo Sacerdote Ele Desperta O Poder Civil Ele Desperta O Poder Religioso Antes Da Igreja Ser Despertada Deus Inclina E Move Para Dar Guarida A Sua Igreja Deus Se Inclina Deus Se Move Diante Da Liderança Para Que Esta Siga Siga De Guarida Para O Povo De Deus Ou Seja Antes De Deus Conversar Com O Povo Deus Conversa Com Uma Liderança O Lider É Sempre Um Influenciador O Lider Ele Nunca Pode Ser Neutro Nunca Pode Ser Neutro Se Você Tem Um Lider Neutro Ou Ele É Uma Benção Ou Ele É Um Problema Ou Ele É Um Incentivador Ou Ele É Um Obstáculo Ao Trabalho O Lider Não Pode Ser Neutro Ele Tem Que Tomar Posição Ele Precisa Tomar Uma Posição Observe Zorobabel E Josué Eram Líderes E Líderes Positivos Eles Entenderam A voz De Deus Eles Colocaram Nas Mãos De Deus Tudo O Que Eles Desejavam Fazer Líderes Positivos Líderes Que Tinham Uma Visão Líderes Que Tinham Exatamente Que Sabia Exatamente O Que Queria Não Era Um Líder Que Ficava Em Cima Do Muro Um Líder Que Você Pergunta E Ele Diz Eu Não Sei Vamos Ver O Que Vai Acontecer Quem Sabe Se Deus Quiser Fazer Ele Vai Agir Mas É Por Enquanto Vamos Orar Não Não Líder Tem Que Ter Uma Posição Se Nós Perguntarmos Alguma Coisa Ao Nosso Líder E Se Perguntarmos Deus Está Nesse Negócio Deus Vai Agir Conosco O Líder Tem Que Ter Uma Resposta E A Resposta Do Líder É Sim Ou Não Deus Está Conosco Ou Não Deus Não Está Conosco Neste Negócio Quando Davi Pergunta A Deus Se Vai Para A Guerra Davi Faz Uma Pergunta A Deus E Diz Eu Posso Ir Para Guerra Aí Deus Diz Vai Davi Vai Para Guerra Davi Vai Para Guerra E Vence A Guerra Mas Uma Outra Vez Davi Vai A Deus E Pergunta Posso Eu Ir A Guerra Aí Deus Diz Não Davi Não Vai A Guerra Foge Vai Embora Davi Tinha Que Dar Essa Resposta Também Aos Seus Liderados Assim Como Davi Deu A Primeira Resposta E Deus Disse Que Era É Para A Guerra E A Vitória É Nossa No Nome De Jesus Aí Davi Vai Embora Mas Também Quando Davi Ora E Deus Diz Não Vai A Guerra Davi Chega Para Os Liderados E Diz Olha Eu Consultei A Deus E Deus Disse Assim Não É Para A Guerra É Para A Fugir E Agora Você Vai Dizer Que Líder É Frouxo Que Caba Mole Mas Não É Um Líder Que Está Debaixo Da Mão De Deus E Ele Só Faz O Que Deus Determina Que Ele Faça É Dessa Forma Um Líder Tem Que Agir Dessa Forma Segundo A Resposta De Deus A Resposta A Palavra De Deus Se Manifesta Através Da Obediência E Todo O Povo Atendeu A Voz Do Senhor Seu Deus E A Palavra Do Profeta Ageu As Quais O Senhor Seu Deus Tinha Mandado Falar Quando A Liderança Obedece A Palavra De Deus Os Liderados Seguem Seus Passos Quando A Liderança Obedece A Palavra De Deus Os Liderados Seguem Seus Passos A Única Garantia Que Você Tem É Se Você Ouve A Voz De Deus E Se Obedece A Palavra De Deus É A Única Garantia Que Nós Temos É Ouvir A Voz De Deus E Obedecer A Voz De Deus Se Deus Disse Para Você Para Para Se Deus Disse Para Você Anda Anda E Se Deus Disse Corre Corre Não Tenta Ficar Parado Então Para Nós Entendermos Isto O Quanto É Necessário Que A Glória Da Primeira Casa Ou Seja A Glória Da Segunda Casa Exceda A Glória Da Primeira Casa É Necessário Obediência É Necessário Obedecer Precisamos Obedecer Ao Senhor Precisamos Estar Com Os Ouvidos Atentos Aquilo Que Deus Quer Falar Conosco E Muitas Das Vezes Muitas Das Vezes Deus Não Fala Aquilo Que Nós Queremos Ouvir Deus Não Age Da Forma Que Nós Queremos Que Ele Aja Ele Só Vem Na Contramão Muitas Das Vezes Deus Só Vem Na Contramão E A gente Diz É Por Aqui Não Senhor Não É Isso Está Aqui Está Mais Belo O lugar É Melhor Por Aqui Ele Diz Não 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 Segue A Minha Instrução Apenas Isso Só Siga Minha Instrução Se nós Observarmos Irmãos Aqui Nesse Texto Existe Uma Disposição De Obedecer E Obedecer O Que Deus Mandou Por Falar Nisso Em Obedecer A Bíblia Vai Ser Bem Clara Para Nós Quando Samuel Ou Quando Saúl Que Desobedeceu A Deus Fazendo O Sacrifício Que O Povo Queria Que Fizesse E Ele Faz Um Sacrifício Uma Escolha Errada No Momento Errado Sacrifício Esse Que Ele Não Poderia Fazer Mas Ele Era Rei Pastor Era Mas Não Era Sacerdote O Único Que Podia Fazer O Sacrifício Era O Sacerdote E Saúl Percebe Que Samuel Demorou E O Povo Insistentemente Pedindo Sacrifício Saúl Vai Lá E Faz O Sacrifício Saúl Não Temeu A Voz De Deus Então Diz As Escrituras Que Deus Disse Tem Porventura O Senhor Tanto Prazer Em Holocausto E Sacrifício Como Em Que Se Obedeça A Voz Do Senhor Eis Que O O Obedecer É Melhor Do Que O Sacrificar E O Atender Do Que A Gordura De Carneiro Olha Que Coisa Lindo Saúl Faz O Sacrifício E Está Tudo Certo Samuel Chega E Diz Por Que Você Fez Isso Não Era Para Você Fazer Mas Você Demorou Mas Não Era Para Você Isso Não É Ofício Seu Isso Não É Trabalho Seu Saúl Aí Deus Fala Porventura Não É Melhor O Obedecer Do Que O Sacrificar Ou Se É Para Obedecer Obedeça Não Sacrifique Se É Para Obedecer Obedeça Não Sacrifique Sabe O que Me Chama Atenção Aqui É Que O Povo Quando Escuta A Mensagem Eles Escutam A Pregação E O Povo Atende A Palavra De Deus E Uma Mensagem Que Não Tem Retorno Que Não Tem Reação Que Não Tem Resposta De Obediência Certamente Será Uma Mensagem Inocua E Ineficaz Quando O povo Ouve A pregação E coloca Em prática O povo Está Obedecendo A voz De Deus Porque A pregação Nada Mais É Do Que A Palavra De Deus A Pregação É A Palavra A Palavra A Mensagem Sai Do Altar E Vai Para O Povo O Povo Recebe A Mensagem E Coloca Em Prática Agora Se Se Não Colocar Em Prática Aí É O Problema Teu Você Não Está Obedecendo A Palavra Não Está Obedecendo A Palavra De Deus Mas Quando Você Coloca Em Prática Quando Você Obedece A Palavra Quando Ela Entra No Seu Coração Quando Ela Forma Algo Em Que Se Torna Positivo Para Você Ou Quem Sabe Às Vezes Se Tornou Algo Negativo Para Você Mas Falou Ao Teu Coração Mas Mexeu Com A Sua Estrutura Mas Lhe Exortou Entenda Ela Entra No Coração Porque Ela Tem O Poder De Discernir A Alma Ela Tem O Poder De Discernir O Pensamento É A Palavra De Deus Que É Eficaz Na Nossa Vida É Eficaz Na Sua Vida Sem Ela Sem A Palavra Nós Não Somos Nada Esta Bíblia Tanto Faz Ser Com Capa Rosa Capa Vermelha Capa Marrom Capa Preta O Importante É o Que Está Dentro Dela Ela Não Contém A Palavra Ela É A Palavra De Deus É Esta Palavra Que Vai Ao Nosso Coração É Esta Palavra Que Vai A Nossa Alma É Esta Palavra Que Corrói Por Dentro De Nós É Esta Palavra Que Nos Exorta É Esta Palavra Que Nos Leva A Santificação É Esta Palavra Que Nos Traz Ou É Como Bússola Para Nós É A Palavra Observe O Verso 12 E O Povo Temeu Diante Do Senhor O Que Levou Aquele Povo Ao Cativeiro Falta De Temor Falta De Temor A Deus O Que Levou Aquele Povo De Volta Ao Cativeiro Ou Voltar Do Cativeiro Cuidar Das Suas Próprias Casas Deixar A Casa De Deus Em Ruínas Falta De Temor A Deus Mas Na Medida Que Soa A Profecia Ou A Voz Profética De Ageu No Coração Daquele Povo Eles Começam A Temer A Deus Eles Começam Entender Que Há Uma Necessidade De Reconstruir O Templo Reconstruir O Templo Eu Gosto Disso Porque Quem Teme A Deus Irmãos Eu Vou Ser Bem Enfático Aqui Quem Teme A Deus Não Teme Os Homens Eles Tinham Parado De Construir O Templo Porque Eles Estavam Temendo Os Samaritanos Eles Estavam Temendo Os Homens Por Isso Eles Tinham Parado De Construir O Templo Mas Quando Nós Voltamos A Temer A Deus Não Temos Mais Os Homens Não Tememos Mais Os Homens Porque Nós Estamos Temendo A Um Deus Que Pode Todas As Coisas A Um Deus Que É Suficiente Para Nós Por Isso Quando Você Teme A Deus Você Teme Com Ousadia E Você Também Recebe Um Espírito De Ousadia Dentro De Você E Esse Espírito De Ousadia Te Leva A Coisas Superiores A Coisas Extraordinárias Esse Espírito De Ousadia Te Leva A Fazer A Obra Do Pai Como Ninguém Deseja Fazer A Obra De Uma Forma Poderosa E Extraordinária Sabe Aquele Momento Quando Nós Pelo Menos Eu Há Trinta Anos Atrás Trinta Anos Deixa eu Contar Aqui Na Mente É Trinta Anos Atrás Há Trinta Anos Atrás Aceitei Jesus Como Salvador Eu Voltei Aos Caminhos Do Senhor E Quando Eu Voltei Aos Caminhos Do Senhor Há Trinta Anos Atrás Mas Eu Voltei Com Uma Sede Com Uma Ousadia Com Um Fervor Eu Queria Estar No Círculo De Oração Eu Queria Estar Nas Vigílias Eu Queria Estar Em Qualquer Oração Que Se Fizera Na Igreja Eu Queria Estar Na Evangelização Eu Era O Primeiro A Dizer Conta Comigo Que Eu Estou Também Nessa Evangelização Eu Queria Estar Em Tudo Quanto É Canto Tudo Que Tivesse Dentro Da Igreja Quando Alguém Dizia Vai Ter Hoje Um Momento Social Na Igreja Eu Dizia Eu Sou Primeiro Conta Comigo E Eu Gostava De Fazer Isso Principalmente Nos Momentos Sociais Eu Gostava De Fazer Eu Era Cabeleireiro E Eu Gostava De Cortar Cabelo Isso Era O Que Gosto E Muito Mas Era O Que Eu Desejava E Eu Fazia O Dia Inteiro Uma Obra Dessa Social Para O Povo Pregando Evangelho Cortando O Cabelo E Dizendo Ao Povo Que Jesus Era Bom Jesus Salvava Jesus Curava Eu Estava Ali Em Todos Os Eventos Da Igreja Mas O Tempo Vai Passando E Parece Que A Gente Vai Esfriando Parece Que A Gente Não Sei Se É A Gente Vai Perdendo O Foco Ou Se A Gente Vai Ficando Mais Maduro E A Gente Fica Seleto Escolhe O culto Que Quer Vim Para Igreja Eu Vou Para O culto Dos Milagres Porque Lá É Poder Então Eu Vou Para O culto Dos Milagres Porque Lá Tem Poder Aí Outros Diz Eu Não Gosto Porque É Muita Coisa Pentecostal É O Povo É Fazendo Aviãozinho Não Eu Não Gosto Desse Culto Não Eu Gosto Do culto Da Palavra Porque O Pastor Josué Quando Prega Ensina E A A A Te Aprende Glória A Deus Por Isso Aí Outros Diz Não Eu Não Vou Por Culto Da Palavra Eu Não Vou Por Culto Dos Milagres Eu Gosto É Do Culto De Domingo Porque No Culto De Domingo Eu Sei Que É Misturado É Palavra E Poder É Palavra E Poder Então É Um Momento De Palavra Um Momento De Poder É Momento Pentecostal E É Um Momento De Aprendizado Então Eu Gosto Desse Negócio A Gente Vai Mudando Nós Vamos Mudando Todos Os Dias E Agora Nós Queremos Estar No Culto Que A Gente Deseja Estar Não É Mais Todos Os Cultos É Só No Que Eu Quero Só No Que Eu Gosto Eu Só Vou Para Departamento Da Família Porque Eu Gosto De Departamento Da Família E A Gente Começa A Escolher Dentro Da Igreja Mas Quando As Dificuldades Vêm As Vezes É Preciso Um A Geo Da Vida Para Alertar O Povo Despertar O Povo Quando As Dificuldades Chegam Nós Estamos Novamente Em Todos Os Cultos Círculo De Oração Vigília E Ainda Pergunta Vai Ter Um Culto Na Quarta Que Se Tiver Se Der Para Fazer Eu Vou Lá Porque Estou Precisando De Oração De Vez Quando Eu Recebo Alguns Pedidos De Oração Estou Orando De Madrugada E Passo Uma Mensagem E Alguém Está Orando Naquele Momento Estou Orando Pelo Uma Petição Especial Para Você E Assim Acontece Na Vida Da Gente Todos Os Dias O Que Eu Acho Lindo Aqui É Que Quando A Liderança Se Levanta Os Líderes Estão De Pé A Igreja Fica De Pé Quando Os Líderes Consagra A Igreja Consagra Quando Os Líderes Chamam Para O Momento De Oração A Igreja Vem Para O Momento De Oração Hoje Nem Tanto Né Pastores Quando Nós Chamamos Para O Momento De Oração Eu Vejo O Pastor Josué Conclamando Aqui Os Irmãos Para O Momento De Oração Doze Horas De Oração De Jejum É Uma Minoria Que Está Aqui Neemias No capítulo De Número 15 Isso Me Chama Muita Atenção Neemias Diz Assim Eu Não Explorei Vocês Como Os Outros Governadores Por Causa Do Temor De Deus O Temor De Deus Te Livra De Muitos Pecados De Muitas Armadilhas Neemias Está Dizendo Ao Povo Gente Eu Não Explorei Vocês E Nem Tampouco Quero Explorar Vocês Por Causa Do Temor De Deus Na Minha Vida Não Necessito Fazer Exploração De Vocês Servos De Vocês Povos Neemias Está Dizendo Porque Existe Um Temor Dentro De Minha É O Temor De Deus Na Minha Vida Porque Quando Nós Estamos No Temor De Deus Nós Vencemos Todas As Armadilhas Quando Nós Estamos No Temor De Deus Nós Vencemos Todos Os Laços Que É Colocado Contra Nós Quando Nós Estamos No Temor De Deus E Quando Nós Estamos Cheios Do Temor De Deus Em Nossa vida Nós Não Tememos A Homens Algum Pode Se Levantar O Espírito Do Governador Pode Se Levantar O Maior Dos Territoriais Satanás Que Esteja Nos Territórios Pode Se Pé E Ele Sai De Retirada Clamamos O Sangue De Jesus E Ele Tem Que Sair Da Nossa Fida Da Nossa Frente Temor De Deus O Líder Precisa Ter O Temor De Deus Vamos Lá A A Promessa De Deus Ao Seu Povo No Versículo 13 Deus Fala Por Intermédio Do Profeta Que Foi Enviado O Profeta Ageu Foi Enviado Por Deus O Eu Acho Lindo Aqui É Que Ageu Não Fala Sua Mensagem Ageu Não Sobe Na Tribuna Para Falar A Sua Mensagem Ageu Fala A Mensagem De Deus Ageu Fala Aquilo Que Deus Mandou Ele Falar E Ponto Ageu Só Fala O Que Deus Mandou Ele Falar Só Isso Ageu Não Tem Uma Mensagem Dele Para O Povo Ageu Tem Uma Mensagem De Deus Para O Povo Eu Disse Outrora Quando Preguei Aqui Que Se Alguém Vier A Este Púlpito E Disser Que Tem Uma Mensagem Dele Para Você Pode Pegar A Sua Bíblia E Para Casa Porque A Mensagem Do Mensageiro Não Vai Interessar A Minha Interessa A Você Agora Se Ele Disser Que Tem Uma Mensagem De Deus Para Você Fique Sentada Escute Ouça Com Atenção Porque É Deus Que Vai Transmitir A Mensagem Dele Através Do Profeta O Profeta Não É A Fonte Da Mensagem Ele Não Cria Uma Mensagem Ele Não Transmite A Mensagem O Profeta Simplesmente Está Falando O Que Deus Falou Para Ele Falar Ele Não Está Criando Mensagem Aqui A Geo Não Está Dizendo Ao Povo Olha Deus Disse Assim 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 Parou Era Até Aqui Que Deus Falou Aí Ele Diz Agora Deixa Eu Dizer Uma Coisa Para Vocês Eu Vou Falar Mais Um Pouquinho Porque Deus Esqueceu De Falar O Que Eu Deveria Falar Para Vocês Não Não Escute Quando Deus Fala Deus Diz Até Onde Ir Quando Deus Fala Deus Fala Para O Profeta E Diz Fala Somente Isso E É Até Aqui Que O Senhor Fala Tem Muita Gente Por Aí Que Se Intitula Profeta E Estão Falando Coisas E Dizendo Que Deus Falou Aquilo Que Deus Não Falou Tem Muita Gente Por Aí Falando O Que Deus Dizendo Ao Povo Que Deus Falou Aquilo Que Deus Não Falou E Às Vezes Nós Sem Experiência Alguma Recebemos Tudo E Até Choramos Até Baixamos A Cabeça Até Batemos O Pé Levantamos As Mãos E Tentamos Até Fazer Um Aviãozinho Na Hora Que Está Recebendo A Mensagem Porque É Deus Que Está Falando E O Profeta Falou E Disso Que Deus Tinha De Falar E Depois Ele Complementou Com A Mensagem Dele Aí Você Está Esperando Cumprir A Mensagem Vai Esperar Muito Porque Às Vezes Deus Não Falou Às Vezes Deus Não Disse Apenas Ele Complementou A Mensagem Deus Disse É Até Aqui E Não Fale Mais É Difícil Eu Sei É Um Pouco Exortativo Eu Sei Mas Já Já Você Vai Glorificar Você Vai Entender É É É Verdade Deus Usa É O que Ramon Está Falando Deus Usa Deus Usa Deus Usa A Palavra Pode ser De Deus Mas A Motivação Pode Não Ser De Deus Olha Que Coisa Linda Agel Não Era O Profeta De Conveniência Irmão É Isso Que Ramon Está Falando Aqui Agel Não Era O Profeta Da Conveniência Agel Não Pregava Para Agradar O Povo Ele Pregava A Mensagem Não Pregava Uma Mensagem De Prosperidade Mesmo Sabendo Que O Povo Estava Chegando Porém Pobre A Vida De Um Lavrador O O Povo Estava Em Uma Situa Decadente Enquanto Eles Estavam Preocupados Com Seus Afazeres Se Mantiam Pobres Observe Que Agel Diz Vocês Plantam E Não Colhem Muito Tem Acontecido Isso Em Muitas Vidas Estamos Plantando E Às Vezes Nós Estamos Dizendo Mas Eu Plantei Muito Senhor Eu Dei Muito Tá Você Está Fazendo O que A Palavra Está Mandando Fazer Mas A Motivação Não É De Deus É Isso Deus Fortalece Seu Povo Através Da Sua Presença Aleluia O que Caracterizou O Cativeiro A Ausência Da Presença De Deus Deus Mandou O Povo No Deserto Construir Um Santuário Para Habitar E Para Habitar No Meio Deles No Dia Que O Santuário Foi Construído Deus Entrou Na Casa Deus Entrou No Santuário Deus Disse A Moisés Faz Um Santuário Moisés Que Eu Vou Habitar No Meio Foi Feito O Santuário Tabernáculo Foi Feito Deus Entrou Dentro O Tabernáculo A Glória De Deus Se Fez Presente Dentro O Tabernáculo Era Um Tabernáculo Móvel Que Quando O A Coluna E A Nuvem Parava O Povo Parava Levantava O Tabernáculo E Começava Glória A Glorificar A Deus E A Casa O Templo Se Enchia Mas Houve Um Tempo Que Esse Tabernáculo Móvel Passou A Ser Um Tabernáculo Imóvel Deus Diz A Davi Ou Davi Tem o Desejo De Construir Um Tabernáculo Um Templo Para O Senhor Aí Davi Diz Eu Desejo Construir O Templo Deus Diz Ok Davi Que Coisa Linda Mas Você Não Vai Construir O Templo Porque As Suas Mãos É Mãos De Sangues De Sangue Você Não Pode Construir Esse Templo Aí Salomão Entra Em Ação Depois Que Davi Morre Salomão Agora Diz Eu Quero Construir O Templo E Tudo Já Estava Pronto Toda Arquitetura Do Templo Toda Planta Do Templo Já Estava Pronta Diz Os Estudiosos Que Salomão Vai Construir O Templo E Por Volta De Dez Anos Salomão Está Construindo O Templo Do Senhor Era Um Grande Templo Vocês Já Sabem Disso Ouro Prata Pedras Preciosas O Templo Era Um Espetáculo Era Uma Grandeza O Templo Era Grandioso Demais Era Muito Lindo Templo De Salomão Aí A Bíblia Diz Que Quando Organizaram Toda A casa Tudo Estava Perfeito Ouros E Ouros Alguns Estudiosos Dizem Que Tinha Pelo Menos Seis Centos Quilos De Ouro O Templo De Salomão Na Contabilidade De Alguns Estudiosos Americanos Diz Que Foi Em Torno De Sete Bilhões De Dólares Não É De Real Sete Bilhões Veja Que Tanta Grandosidade Tanta Grandeza No 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 Da Inauguração No Dia Da Festa Dos Tabernáculos No Último Dia Da Casa No Último Dia Da Festa A Bíblia Diz Que Foram Apresentar O Templo Ao Senhor E A Glória Do Senhor Se Fez Presente Na Casa A Glória De Deus Se Fez Presente Na Casa Imagina Uma Casa Com Tanto Espetáculo Com Tanta Coisa Para Se Ver Com Tanta Ouro E Tanta Prata E Tanta Pedra Preciosa E Ainda Glória De Deus Dentro Da Casa Que Coisa Extraordinária A Casa Estava Cheia Mas Um Dia O Povo Pecou A Presença De Deus Saiu Da Casa Ezequiel Diz Que A Glória De Deus Saiu Do Templo A Glória De Deus Saiu Da Cidade Quando Isso Acontece A Cidade Cai Nas Mãos Dos Seus Inimigos O Povo Entra Em Cativeiro 70 Anos No Cativeiro Agora O Profeta Entra Em Ação Proclama A Palavra O Povo Se Arrepende E Diz A Bíblia Que Deus Volta Com A Mesma Promessa Para O Povo Eu Serei Convosco Capítulo 2 Eu Serei Convosco Foi Essa A Presença Que Moisés Sentiu O que Moisés Solicitou A Deus No Momento Em Contigo Moisés Diz Senhor Eu Não Arredo Meu Pé Daqui Se A Tua Presença Não For Comigo Se A Tua Presença Não For Comigo Nesse Deserto Nesta Batalha Neste Caminho Eu Não Vou Arredar O Meu Pé Daqui Foi Essa Presença Que Moisés Solicita Foi Essa Consciência Da É Que Deu Estímulo A Caleb Quando Eles Disseram Se O Senhor Se Agradar De Nós Nós Podemos Conquistar Essa Terra Porque O Senhor Está Conosco O Senhor Está Conosco Foi Essa Promessa Que Levou Os Discípulos E Até Os Confins Da Terra Até Os Confins Do Mundo Porque Jesus Lhe Disse Eu Estou Convosco Todos Os Dias Até A Consumação Dos Séculos Eu Estou Convosco Todos Os Dias Até A Consumação Dos Séculos Veja Que Coisa Linda Jesus Aqui Está Entrando Em cena Dentro De Uma Palavra A Segunda Glória Ou A Glória Da Segunda Casa Será Maior Do Que A Da Primeira E Jesus Está Entrando Em cena Jesus Entra Nesse Cenário O Despertamento De Deus Ao Seu Povo No Despertamento De Deus Ao Seu Povo Entenda Deus Trabalha Em Nós Deus Trabalha Em Nós Antes De Trabalhar Deus Trabalha Em Nós Deus Trabalha Em Nós Antes De Trabalhar Através De Nós Entenda Isso É Diferente Primeiro Deus Tem Que Trabalhar Em Nós Primeiro Ele Tem Que Agir Em Nós Primeiro Ele Tem Que Mudar Algumas Coisas Em Nós Primeiro Ele Tem Que Mudar Algumas Coisas Tortas Que Existem Em Nós Primeiro Ele Tem Que Ir Retirando E Afastando Algumas Coisas Ruins Do Nosso Caráter Para Só Então Depois Deus Trabalhar Através De Nós Só Então Deus Depois Trabalhar Através De Nós É Diferente Irmãos Porque Quando Deus Trabalha Em Nós Deus Pega O Homem Valente O Homem Brabo O Matador O Assassino E Deus Começa A Trabalhar Nele Faz Um Homem Manso E Coloca Na Palma Da Sua Mão E Diz Agora Vai Para Onde Eu Quero Que Você Vá Deus Pega Aquela Mulher Brava Aquela Mulher Que Não Ouve Ninguém Nem Tampouco O Esposo Aí Deus Diz Eu Vou Trabalhar Aí Deus Trabalha Deus Age Na Vida Dela Daqui A Pouco O Esposo Está Olhando Para Ela E Dizendo Tem Algo Diferente Aí É Deus Trabalhando É Deus Agindo Em Nós É Deus Mudando As Coisas Moldando As Coisas Eu Me Lembro Que Assim Que Eu Casei Isso Não Estava Na Pregação Minha Esposa É Índia Sanguínea Brava Valente E Eu Um Homem Manso Até Na É É Para Falar Era Difícil Quando Aparecia Uma Questão Dentro De Casa Na Família Eu Colocava A mão Na Cabeça E Dizia Meu Deus É Agora Vai Ser Um Rebuliço E Era Às Vezes Tinha Que Ficar A Favor Dela Às Vezes Tinha Ficar A Favor Da Minha Mãe Às Vezes Tinha Ficar A Favor Da Família Às Vezes Tinha Ficar A Favor Dela Sempre Jogando Um Pouquinho Tentando Compreender E Um Dia Eu Fui Para Oração Círculo De Oração Na Casa Da Irmã Hermínia Lotado Quando eu cheguei Não tinha mais lugar Para sentar Eu saí Catando por cima Dos irmãos Colocando o pezinho No canto Quando eu cheguei Num determinado lugar Que só dava Para se ajoelhar Mesmo A pulso Eu me ajoelhei E disse Senhor Tu é um Deus Que muda Vá ao encontro Da minha amada E isso No meu pensamento Eu falando Com Deus Quietinho A irmã Hermínia Que estava lá No outro quarto Ela não ficava Na sala Ela só vinha Para a sala Na hora de dirigir O ciclo de oração Ela ficava lá No quarto Já distante De todo mundo Para ninguém Estar incomodando Ela Daqui a pouco Ela brada De lá em línguas Estranha Todo mundo Se cala E ela diz Homem Tu que me pediste Para mudar A tua Estou indo Eu ao encontro Dela Coisa boa Aí na hora Eu disse assim Mas Jesus Mas não pega pesado Não Não pega pesado Não A gente tem dó E Deus mudou E Deus mudou O vaso Hoje o vaso Está mais Brando As vezes Quer se alterar Eu digo Epa Cuidado Segura aí Deus muda Deus é um Deus Que trabalha Em nós Irmãos Deus é um Deus Que trabalha Em nós Se você Permitir Deus Trabalhar Em você Você vai ver O quanto Deus vai fazer Na sua vida Se você se permitir Deus trabalhar Em você Deus vai fazer Algo extraordinário Na sua vida A mudança Será radical A mudança Será completa Porque Ele Trabalha Na nossa vida Sabe o que Que me chama A atenção aqui É que Ninguém se pôs A trabalhar Sem que Deus Despertasse O seu espírito Primeiro Deus trabalha Em nós Despertando-nos Deus trabalha Através De nós Fazendo A sua obra É com isso Que Ele está dizendo Que a vida Com Ele Precede Trabalho Com Deus É por isso Que Ele nos diz Se tivermos Se tivermos vida Com Ele Se tivermos Comunhão Com Ele Precede o trabalho Com Ele O nosso trabalho Não será vão Nosso trabalho Não será vão Deus Deus está mais interessado Em saber Quem você é Do que No que você faz É Deus está mais Interessado Em saber Quem você é Do que No que você faz É desse jeito Primeiro Aprendo Aprendo Quando o Espírito De Deus Desperta Toda a liderança Desperta o povo E o povo se junta O povo se reúne O povo é despertado O povo se aglutina O povo entra Em união Em unidade Quando Deus Desperta o líder E desperta o povo Todos trabalham Em conjunto Todos trabalham Em prol Da obra Do Senhor Isto significa Irmãos Que a obra Do Senhor É grande A igreja É um corpo Cada membro Precisa Funcionar A igreja É uma família E cada um Precisa Cumprir O seu papel A igreja É um exército E cada soldado Precisa entrar No seu campo De luta No seu campo De batalha A igreja É um edifício E todos nós Somos construtores Nesse edifício É preciso Que todos nós Que todos Se mobilizem Para fazer A obra de Deus Todos Não deixa Só um trabalhar Mas todos Se mobilizem Em fazer A obra do Senhor Todos nós Precisamos Nos mobilizados Todos nós Precisamos Pegar Como dizia O meu pai Na rudia Que era colocada Na cabeça Pega o cesto E coloca na rudia Todos nós Precisamos Fazer isto Todos nós Precisamos Pegar o peso Da liderança Não Não deixa Não deixa A liderança Com o peso Só para ele Mas que Peguemos Com ele Na alça E levemos Junto Passamos a obra Todos nós Juntos Há uma necessidade De fazer a obra O povo Despertado Por Deus Engaja-se Na obra De Deus O encorajamento De Deus Ao seu povo Aqui o profeta Começa falando O que? É hora De construir A Jeu Diz ao povo Precisamos Construir Precisamos Construir O tempo Precisamos Reconstruir O tempo Como vamos Fazer isso? Volta lá Atrás E Neemias Neemias Pede madeira Ao rei O rei Dá cartas A Neemias Para retirar O que ele Precisa Na floresta Neemias Pega madeira A Jeu Diz Sobe ao monte E apanhai madeira Sobe ao monte A Jeu Está dizendo Vamos trabalhar Vamos unir As nossas forças E vamos trabalhar Na obra Do Senhor É claro Que naquela época Existia também Alguns homens Mulheres 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 Que estavam ali Construído Construído a pedras Preciosas Construído em ouro Em prata Os velhos Os velhos Jovens louvam a Deus Louvam a Deus Porque o templo está sendo Reconstruído Mas os velhos Mas os velhos Louvão a Deus Louvão a Deus Louvão a Deus Louvão a Deus Que eles se misturavam E dava para ouvir em toda Jerusalém O que eu quero dizer O que eu quero dizer com isso É que aqueles homens mais velhos Eles estavam olhando pelos bens materiais Que estavam dentro da casa Enquanto os jovens Estavam vendo o novo templo ser erguido E não me importava O como ele estava sendo erguido Se era com pedra Se era com madeiras As portas Se eram de madeira As pias de madeiras Não me importavam para eles O importante É que estava sendo erguido Aquele templo em Jerusalém E esta desmotivação Dos mais velhos Este choro Este olhar Dos mais velhos Estava desmotivando os jovens Aí a Geu entra em cena E diz Vamos trabalhar Vamos reconstruir o templo Vamos lutar pelo templo Não importa a oposição Não importa os Tobias Não importa os Sambalates Não importa os Gessens Vamos lutar Pela reconstrução do templo A Geu estava ali Inquieto Querendo que aquele povo Entendesse Que a glória Da primeira Ou da segunda casa Seria maior Do que a glória da primeira Como pastor Como pode ser isso No último dia Da festa dos tabernáculos A Geu proclama ao povo A Geu usou A Geu usou de inteligência A Geu Usou a estratégia O último dia Das festas dos tabernáculos Era o dia Que estava mais cheio Era o dia Que todos Estavam reunidos Foi no mesmo dia Que foi proclamado A abertura Do templo De Salomão Que a glória Da primeira casa Foi cheia Aí a Geu Olha para eles Agora E diz Gente Nós precisamos Reconstruir a casa Nós precisamos Entrar Com as mãos Agarradas uns aos outros Unidas Para a reconstrução Da casa A Geu tem essa estratégia De reunir todo mundo De todos Estavam Estavam reunidos Naquele momento Naquele lugar E quando eles Estavam reunidos A Geu Joga a palavra Profética E a palavra Entra no coração Daquele povo E eles agora Começam a entender O temor de Deus Cai sobre eles E eles começam A entender O que Deus Tinha para fazer Na vida deles Através da glória No segundo templo E agora Construindo o segundo Templo O templo Construído Está o povo Lá dentro E a Bíblia diz Que a glória De Deus Encheu A casa É A glória De Deus Encheu A casa Fica de pé Por favor A glória De Deus Entra Na casa E a casa Agora está Sendo cheia Da glória De Deus A presença De Deus A presença De Deus Está presente Dentro da casa Anos mais tarde Um homem Entra no templo Em Jerusalém 520 anos Depois Um homem Entra no templo Em Jerusalém No último dia Da festa Dos tabernáculos Em Jerusalém E proclama E proclama Quem tem sede Vem a mim E beba Quem crê em mim Como diz as escrituras Do seu interior Fluirão rios De água Viva Este homem Jesus Cristo Rei da glória Ele entra Ele entra No templo De Jerusalém E proclama Aquele povo Se você tem sede Venha a mim Beba desta água Porque quem beber Desta água Ele fluirá A água Nunca mais Faltará Na sua vida A água Estará Sempre em você A água Estará Viva Dentro de você A água A Jesus Na mesma Ocasião Estava dizendo Que um novo Templo De Deus Estava sendo Erguido Jesus estava Dizendo Lá em São Maria Jesus conversa Com a mulher E na conversa Com a mulher Jesus olha Para ela E Jesus começa A dar Algumas instruções A ela E fala Sobre o novo Templo E esta mulher Diz Eu sei Senhor Aleluia Aí Jesus diz É bem verdade A hora não é Ou a hora É agora Que os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em Espírito E em verdade Aleluia Ei Eu estou dizendo A você Que você É o novo Templo É o Templo Do Espírito Santo O Templo O Templo De Salomão Foi derribado O Templo De Jerusalém Foi derribado Ah O Templo Que Nabucodonosor Fez Foi derribado Mas esse Templo Aqui Foi constituído Por Deus E ninguém Vai derrubar Eu estou dizendo Que você Foi escolhido Para ser o Templo De Deus Aleluia Oh Mulher Não importa Não importa Onde vão adorar Mas os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em Espírito E em verdade Jesus estava falando Desse Templo Nós somos O Templo Do Espírito Santo Nós somos O novo Templo Aleluia Não importa Onde você está Não importa Onde você Colocar o pé Lembre-se Você É Templo Do Espírito Santo De Deus Você É Templo Do Espírito Santo De Deus Você É Templo Do Espírito Santo De Deus Aleluia Aleluia O primeiro Templo Foi constituído Pelo Estado Ou foi construído Pelo Estado O segundo Templo Foi construído Por lavradores Nobres O segundo Templo O primeiro Templo Era protegido Como santuário Real O segundo Templo Não tinha Proteção Estava erguido Sem muros E cercado Por inimigos O primeiro Templo Estava extremamente Repleto De ouro De pedras Preciosas O segundo Templo Estava sendo Erguido De pedras E madeiras Mas onde Está a glória Do segundo Templo Não está No ouro Não está Na prata Nas pedras Preciosas E nem nas Magnificências Da grandeza Templo Ninguém Ninguém pode Fechar E a porta Que eu Fecho Ninguém Pode Abrir Aleluia Ei Esse Novo Templo Sou eu É você Aleluia Aleluia Olha pro teu Irmão Olha pra ele Esse novo Templo Sou eu Esse novo Templo É você É Ele diz Eu cuido Uma porta Aperta E ninguém Pode fechar E fechando Ninguém Pode abrir Aleluia Este novo Templo Tem o poder De receber A glória Da segunda Casa O Espírito Da verdade Jesus disse Eu vou Para o Pai Mas eu mando Consolador Para estar Convosco Todos os dias Até a Consumação Do século No dia De Pentecoste Foram todos Cheios A casa Foi cheia O pregador Pedro Frega O seu melhor Sermão Aleluia A casa Foi cheia Três mil Pessoas Aleluia Para a glória Do Deus Pai O Espírito Santo Desceu na casa Desceu no templo Aleluia O Espírito O Espírito Santo Vai descer Vai descer aí Na tua casa Vai descer Nesse tempo Ah, pastor Mas hoje Eu não estou assim Tão, tão, tão Mas não se preocupe O Espírito Santo É quem modifica O Espírito Santo É quem tira As impurezas O Espírito Santo É quem lava O Espírito Santo É quem sela O Espírito Santo É quem dá O vigor E a alegria Aleluia O Espírito Santo É quem dá A você A virtude É isto que você Está sentindo aí agora É isto que você Sente alegria Alegria de viver Alegria de estar Com o Senhor Alegria de estar Na casa dele Alegria de poder Contemplar A glória do Senhor Aleluia Tem muita gente Preocupada com o inferno Não se preocupa Com o inferno Deixa o inferno De lado Se preocupe Em entrar Na glória De Deus E ver o todo Poderoso Ai Amém